Olá pessoal, tudo bem? Paulo da ConcertCom Projetores com mais um vídeo para vocês. Dessa vez com o projetor Sanyo, tá ok? Esse menu da Sanyo, ele se repete no XW300, entre outros modelos. Então vamos lá? Vamos tirar esse projetor aqui do módulo mesa e colocar no módulo teto. Então a gente vem aqui, na tecla menu do equipamento, se não estiver em ajustes, você vem com a setinha para cima e para baixo, até ajustes. Estando em ajustes, clica a setinha para a direita, vai cair lá, teto, desligado. Aí você pressiona selecionar, vai dar a opção de seta para cima ou para baixo. Para cima eu aciono, pronto. Módulo teto. Não, não, não quero módulo teto, me enganei. Quero voltar para o módulo mesa. Retorno a tecla, né? E posso dar o menu de sair, ok. Ah não, mas eu já quero deixar? Então só manter a função, dar o select e pronto. Pronto, está feita a alteração, tá ok? Pessoal, se gostou do vídeo, se foi útil para vocês, deixe o like e ative o sininho que outros vídeos virão para vocês, tá ok? Um forte abraço! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.